Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, graças a Deus! E aí, como estão? Estão animados para mais uma aula, para mais um dia aprendendo sobre os peixes. E isso, vocês estão agora aprendendo sobre os peixes, não é mesmo? A turminha do Luan foi fazer o passeio, um belo passeio para conhecer os animais marinhos. E lá, eles conheceram quatro espécies de peixes. E vocês estão aprendendo sobre esses peixes. E aí, quem está animado, quem está gostando de conhecer um pouco mais sobre os peixes, sobre o peixe palhaço, que eu acredito que a maioria de vocês já tinham visto ele, Mas, às vezes, não sabia o que ele gosta de fazer, por que o nome dele é peixe palhaço. Então, hoje nós iremos falar um pouco mais sobre cada um deles. Mas, antes, vamos ver que dia é hoje? Vamos agora anotar no calendário que hoje já é 20. Exatamente, hoje é 20 de outubro. Gente, nós já passamos da metade do mês. Vejam como o tempo está passando rápido. Muito rápido. Hoje é 20 de outubro, terça-feira. E vamos lá, que hoje nós iremos falar um pouco mais sobre os peixes, sobre os quatro peixes do aquário que a turma do Luan foi visitar. Então, peguem o caderno ângulo, abram na página 8. E vamos ver o que essa atividade vem falando para nós. Diz assim, acompanhe a leitura dos nomes feitos pela tia Jéssica, pela professora. Depois vocês irão desenhar o que cada nome representa. Então, aqui tem o nome de cada peixe. E então, o que vocês irão fazer? Vocês terão que lembrar como é que cada um é, o formato, se é pequeno, se é grande, se é um pouco gordinho, se tem listras, se tem pintinhas. Então, vocês irão... A tia Jéssica irá dizer o nome dos peixes e em cada nome você irá desenhar aquele peixe. E olha o que é mais interessante. Vocês irão desenhar eles e pintar conforme a cor deles. Vocês irão pintar o peixe palhaço da cor dele, o peixe papagaio. Entenderam? Então, agora a tia Jéssica irá falar para vocês o nome do primeiro peixe que vocês irão desenhar. É o peixe palhaço. Olha aqui o nome do peixe palhaço. Então, neste espaço, vocês irão desenhar o peixe palhaço. Quem quiser ir parando o vídeo para fazer desenhar o peixe palhaço e depois ir fazendo de um por um junto com a tia Jéssica, podem fazer isso para crianças. Agora, eu vou falar o nome do próximo peixe. E o nome dele começa com B. A tia Jéssica nem falou a letra do nome do peixe palhaço. Palhaço começa com P. P de pipoca. E o nome do peixe borboleta começa com B. B de bola. Então, neste espaço aqui, vocês irão desenhar o peixe borboleta. Então, não se preocupem que a tia Jéssica sabe que vocês ainda estão aprendendo a desenhar. Então, se esforcem. Tentem desenhar o melhor que vocês podem. Que a tia Jéssica irá amar da forma que vocês fizeram. Tá bom? Desenhe aqui o peixe borboleta. E agora, eu irei falar o nome do próximo peixe. É esse aqui. O peixe lagarto. E lagarto, quem sabe a letra do nome lagarto? A primeira letra. Olha aqui ela. Isso. É a letra L. L de lilás. L de Laila. Isso. Então, vocês irão desenhar o peixe lagarto aqui. Então, agora, o próximo peixe e último de hoje que estamos estudando é o peixe papagaio. Peixe papagaio. E olha que legal. O nome do peixe papagaio também começa com P. Então, vocês irão desenhar o peixe papagaio aqui. E aqui no final da página diz assim. Marque os nomes que começam com a mesma letra. E fale o nome desta letra. Então, aqui nós temos quatro peixes. Mas tem só dois peixes que começam com a mesma letra. Então, vocês irão identificar quais são esses peixes. Vocês irão marcar aquele nome daquele peixe e dizer o nome da letra. E escrevam a letra aqui, tá, crianças? A letra desses dois nomes que começam iguais, tá bom? Então, marquem aí que a Tia Jéssica vai ficar aqui aguardando a atividade de vocês. E espero muito que vocês estejam animados com essas aulas aprendendo sobre esses peixes, tá bom? Que nós iremos aprender um pouco mais sobre esses bichinhos que são lindos da natureza, do mar. Não é isso, crianças? Então, beijo da Tia Jéssica. Estamos encerrando a nossa aulinha de linguagem de hoje, da nossa terça-feira. E tchau, tchau!